Bom dia! Bom dia, gente! Agora sim, né? A gente aparece assim, arrumadinha, acabamos de sair da auto-inglês, tô aqui com o maridão, e agora eu tô indo, né? Em algumas lojas, pra poder ver as coisas de Natal, enfim, tava louca pra poder conferir as novidades aqui da cidade. Vocês vão comigo, a gente vai fazer aquele guia de Natal básico, que todo ano eu faço pra vocês. O primeiro lugar que eu vou é uma papelaria, que tem muita coisa de Natal aqui na cidade. Quem for daqui depois e quiser saber as lojas que eu tô indo, é só me chamar, tá? Me chama depois no direct lá no Instagram, ou manda e-mail que eu passo pra vocês o nome das lojas. Então, o primeiro lugar vai ser a papelaria, pra gente ver o que tem de novidade, porque, eu sei se vocês se lembram, mas o ano passado essa papelaria geralmente tem muita promoção e as bolas saem super baratas. Não sei se esse ano vai ter, né, essa promoção, mas enfim, vamos lá conferir. Gente, cheguei aqui na papelaria. Vamos ver o que tem de legal aqui. Ó, tem alguns itens na promoção, vou mostrar pra vocês. E tem bastante coisa já. Tem bonecos, onde já tem as árvores e aqui as bolas. Olha, essa estrela é igual a minha, tá R$10,90. Olha que linda. Tem velas, R$3,90. Essa bandeja que é de lata, R$11,80. Olha que linda isso daqui. Deixa eu gostar em preço. R$28,50. E esse daqui R$16,90. Bonito mesmo. Aqui, ó, a ponteira de árvore. R$10,90 essa. A prata tá R$19,50. E olha essa árvore, gente. Gente, olha os bonequinhos. Esses estão R$7,50. Olha que pouco. Uma árvore mais divertida. Um xadrez. R$7,50 também. Olha o boneco de neve. R$9,90. Tem saias de árvore também. Ó, R$33,50. Irlanda. R$69,80. Olha essa. R$19,80. Aqui os bonecos na faixa de R$24,90. E aqui os itens da promoção. Olha. É... Etiqueta. Escrito Boas Festas. R$4,50. Tem aqui também cartão. Esse aqui tá na promoção, ó. Só que tá tipo com defeitinho. R$1,90. Esse aqui R$11,50. Aqui ó, na promoção também, ó. R$5,90. R$1,90. R$1,90. Sinos. Esse aqui também tá na promoção. Tá por... R$7,90, ó. Tem botinhas. Essas guirlandas de pelúcia. R$12,90. Tá com preço bom, ó. Olha essa guirlanda que linda, gente. Olha isso. Muito linda. Cheia de frutinhas. Essa, deixa eu ver se tem preço aqui. Não, não tem preço. Achei bonito. Tem essas árvores. Tá com preço bom. Essa é a canadense. R$99,50. Um metro e meio. E essa achei bonita, ó. Um metro e meio, R$79,50. Preço bom. Aí tem essas maiores. Essa aqui tá R$5,95. Ela é mais cheia. Lembra a minha. Só que a minha tem uma outra textura. assim, no meio. Essa tá R$275,00. Ah, R$129,00. E R$159,00. Essa tá R$9,90. Agora vamos ver as bolinhas, ó. Na faixa de R$6,90, R$5,90. R$6,90 é assim, ó. Com três. R$8,90, com glitter. Em caso desse modelo. Maior assim, ó. R$5,90. E essas decoradas, que são na unidade, ó. R$11,50. R$11,90. Essas são mais caras. A grandona tá R$2,50. E essa grandona, R$31,50, ó. Gente, ó. Tem essas flores aqui, ó. Eu achei no dourado. Leandro tá segurando aqui pra mim. Tá R$2,90, ó. Esses galhos, tá na promoção. Aí tem vários. Pra quem vai fazer a árvore e prato, ó. Tem bastante modelos e variedade. Tô levando um desse pra fazer meus apostos. Olha que bonito. E os dourados, tá com a árvore. Aí. Ai, tem que ser de um jeito que não é lá, assim. Sem tema. Eu não sou muito jeitosa pra isso. Gente, aqui, ó. Tem os enfeites. Ó, borboletas. Borboletas. Aqui tá R$5,90. Tem vermelho também. Tem essas flores. Deixa eu ver o valor. R$16,90. Eu baixei um pouco o cara, mas ela é bem bonita. Que é a veludada. Tem umas pedras aqui também, ó. Essa aqui tá R$8,90. Tá com preço bom e é bem bonitão, né. Aí tem várias cores. Tem esses galhos aqui também, ó. Ficam super bonitos. R$12,90. Esse tá R$3,90, ó. Mais simples. Esse R$9,90. R$5,90 essa flor. Aqui, gente, as fitas. Não achei que tem tanta variedade, mas tem umas bonitas. Olha essa. Esse modelo, assim, também é muito bonito. Chá 3. E aqui vende por metro ou rolo. Ó, rolo R$19,50 e metro R$2,20. Olha só que bonito. Gente, tem uns embrulhos de Natal. Coisa mais linda. Olha. Olha esse aqui, que lindo. Não sei quanto que tá. Olha que lindas essas fitas. Parece renda. Olha. Só o preço, que não é muito ok, né? R$44,50 um rolo. Dez metros. Gente, essa árvore aqui, ó. R$2,40. R$9,90. Olha o tamanho dela. Olha. 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 Pausa, gente. Viemos na feira. Vamos comer um pastelzinho. Gente, agora cheguei em outra loja. E tem tudo de Natal. Vou mostrar pra vocês. R$7,99. Esse tá R$4,99. R$4,99. R$3,99 essa. Meu único problema nessa loja é que tem música. Então, eu vou mostrar pra vocês e colocar uma musiquinha de fundo. Porque senão, gente, o YouTube pega a gente nos direitos autorais. Aí dá strike no vídeo. Então, não dá, tá? Então, eu vou mostrando pra vocês e foco no preço. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Tis a season to be jolly. Fa la 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 la. Don�미 now our gay apparel. Fa la 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 la. と the ancient rule tight carol. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel La 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 Troll the ancient tool-tied carol La 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 See the blazing yule before us La 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 Strike the harp and join the chorus La 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 Follow me in every measure La 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 While I tell of yule-tied treasure Pausa no nosso guia de natal pra fazer compras Ó, compras da semana, bem isso Olha que bonitinho o mini panetone R$ 1,89 assim Legal pra dar de presente Faz uma cesta, né? Fica muito bonito Vim no mercado maior agora e aqui já tem panetone Vamos conferir, gente, as novidades desse ano Olha panetone de mousse Olha esse de ovo maltine Nó, que delícia O de mousse tá R$ 22,90 Aqui tem os tradicionais Gente, olha esse, que delícia Tem esse aqui também com gotas de chocolate Gente, cheguei em casa Aí tirei todas as coisas aqui agora E eu sei que vocês estão achando que eu comprei muitas coisas Só que não, gente Não comprei muitas coisas Vocês viram ontem na hora de desembalar Que eu realmente tenho bastante coisa Tem um acervo bem grande Então eu comprei só o que eu achava, assim, que era preciso mesmo Pra poder complementar e finalizar a decoração Então eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas eu comprei em Juiz de Fora Pra quem não acompanhou, eu fui em Juiz de Fora, né? Fiz uma viagem Tem um vlog aqui no canal Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês E o restante eu comprei aqui hoje Começando com Juiz de Fora Essas flores Flor bico, né? De papagaio 22 centímetros E ela é de lurex Foi quatro e pouco, cada uma Olha, no dourado Aí eu comprei quatro unidades Porque ela é grandona Então, tipo, dá uma preenchida na árvore Se coloca assim, né? Preenche bastante Fica super bonito Olha que linda Comprei quatro unidades apenas Só pra realmente preencher e dar um toque Com a flor Comprei essa gaiolinha aqui, gente E foi quatro e pouco essa gaiolinha Olha que linda Muito fofa Vocês vão ver melhor quando coloca na árvore de Natal Isso aqui foi em Juiz de Fora Aí lá eu comprei também esses dois letreiros Não é de Natal, mas vou mostrar pra vocês mesmo assim Esse Love E esse aqui escrito Fé Que eu quero personalizar e, tipo, pintar, né? Comprei também guardanapos de papel Esse E esse modelinho aqui de botinhas E esse aqui que é pro meu aniversário Que tá escrito Happy Birthday Olha Menorzinho Que eu vou usar no meu aniversário É... Aqui Esses dois festões Foi um e pouco Eu vou ter aqui com um preço Um e quarenta e cinco Cada um desses festões Comprei um dourado e um vermelho Eu não sei ainda como que eu vou usar eles na decoração Mas de repente dá pra fazer, tipo, um arranjo É... Um... Um castiçal pra vela Fica bem bacana Então eu acabei comprando pelo preço Que eu achei muito bom Foi isso, gente Juiz de Fora Eu até comprei outras coisinhas Mas vou mostrar pra vocês em um outro vídeo Que é aquele vídeo de decoração de Natal Com o orçamento, né? Um desafio temático Então aguardem que em breve eu compartilho com vocês Aí eu mostro as outras coisas que eu comprei Agora, hoje aqui na cidade Comprei algumas coisinhas também pro desafio Pra finalizar o outro vídeo E comprei outras coisas Que eu vou fazer, tipo, uns faça você mesmo Aqui no canal E vou usar na minha decoração, é claro Papel crepom dourado Esses dois Foi um real cada um Tava com um preço muito bom Ele é metalizado Comprei esse papel de presente Vermelho Foi um e cinquenta Esse rosa também é pro meu aniversário Nem deveria estar aqui Mas já tô mostrando Vou usar junto com esse aqui, ó Tá vendo? Vou guardar Comprei esse embrulho de presente Que foi três e cinquenta Ele é maravilhoso Vocês vão ver em outro vídeo Por isso que eu não vou abrir Tá até lacradinho Mas em breve vai ter vídeo sobre isso Tudo aqui separado E eu comprei, gente Tava com um preço muito bom Assim, na promoção mesmo São flores Tava dois e noventa Na papelaria que eu fui com vocês Então eu comprei uma prata Mesmo na minha decoração Não tendo prata Como eu falei pra vocês Eu às vezes uso na mesa posta Eu achei muito bonita essa flor E achei o preço muito bom Dois e noventa Acho que até que eu deveria ter comprado mais Pra usar no próximo ano Mas enfim Me controlei Aí comprei essa branca Que eu achei linda Branca com prata Também pensando em mesa posta Achei muito bonita essa, gente Amassada Depois tem que arrumar Mas dois e noventa também Comprei dourada Consegui algumas flores Eram as últimas Eu trouxe todas Comprei primeiro aqui, ó Esse... Não sei como é que fala Mas é um arranjinho, né Que tem pinha Tem uma maçã em dourado Com festão E esse aqui foi Três e cinquenta Esse arranjinho Eu tenho um que eu mostrei pra vocês ontem E aí faltava pelo menos mais um Pra poder complementar Pra não ficar muito sozinho na árvore E as flores Comprei essas... Três flores aqui Depois vocês vão ver melhor na árvore Porque tá muito amassada E foi dois e noventa também Cada uma Como é dourado Vai ficar muito bonito na árvore Ela preenche bastante, assim Os espaços E ela tá linda Um dourado bem vibrante Olha que linda Ai, amei essa flor Vai combinar bem com essa, ó Tá vendo? Vai dar um efeito legal Então três flores E isso aqui foi a primeira loja Na segunda loja Dois galhos Fora, né, gente As coisas pro desafio Que depois vocês vão ver Então pra árvore Foram só isso daqui, ó Esse galho Que eu achei muito caro Dezenove e noventa e nove Achei realmente muito caro Mas eu vou usar pro topo da árvore E eu precisava de algo assim Eu testei vários modelos E esse aqui foi o que a gente mais gostou, assim E combina bastante, né Com a flor, olha Ah, ainda bem que eu comprei esse Porque se tivesse comprado outro Realmente não ia combinar E comprei esse galinho aqui, ó Que é tipo com frutinhas vermelhas Foi nove e noventa e nove, gente Esse galho aqui, ó De frutinhas vermelhas Aí eu vou usar junto Enfim, são esses os itens que eu comprei Não comprei muita coisa Quis economizar mesmo Porque as coisas estão realmente caras Esqueci de mostrar que eu comprei esses ganchos Pra pendurar bolas Foi dois e noventa e nove E olha E agora, falando pra vocês O que que eu achei, né Do ano passado pra esse ano Se teve novidades Se as lojas inovaram Se pioraram Foi o seguinte, gente Eu acho que o ano passado Tinha muito mais coisas Vou confessar Que fiquei um pouco decepcionada E o vídeo de fora me surpreendeu Me acabei Tipo, tinha tanta coisa bonita Que eu fiquei realmente perdida Deveria ter comprado as coisas todas lá Mas... Ah, calma aí Tô contando uma coisa Um detalhe muito importante Cadê meu lacinho? Ah, aqui, ó O principal, ó Que eu não tô esquecendo O laço Esse aqui valeu muito a pena Comprei na papelaria também É muito lindo Ele todo vermelho com dourado E aquele com... É... Aquela fita aramada Ela é firme Eu paguei num rolo de 10 metros 11 reais Achei o preço bom Porque em junho foi na faixa de 16 Então já deu uma economizada O ano passado tinha muito mais variedade Tinha mais novidades É... Não sei se ainda eles vão colocar, né Porque eu realmente fui agora Finalzinho de outubro Mas eu achei um pouco fraco Porque o ano passado eu fui bem antes E tinha muita novidade Enfim Aqui na cidade me decepcionou um pouco Se eu tivesse que comprar uma decoração toda aqui Eu ia ficar um pouco frustrada Porque realmente não ia ter muita novidade Mas em compensação Em junho de fora me surpreendeu Porque tinha muita coisa bonita Realmente tinha muita coisa linda Me apaixonei Tinha tanto enfeite bonito Uma pena o preço Tá super elevado As coisas de Natal estão super caras Então vale a pena Você que ainda não comprou Não fez sua decoração de Natal Ou ainda não tem nada Pra poder compor É... Dá uma pesquisada boa E penchichar preço Porque senão você vai levar Bastante prejuízo E sua decoração vai ficar super cara Principalmente com árvore de Natal Pesquisa bastante antes de comprar Essa é a minha dica pra vocês E outra Invista numa árvore Que você vai usar quase pro resto da vida Pra você realmente não desperdiçar dinheiro à toa Porque as árvores estão com preços bem, bem altos É... Enfim Em breve, gente Vai ter o vídeo de desafio temático Com uma decoração pra inspirar vocês Gastando bem pouquinho Então aguardem que em breve Vou colocar esse vídeo pra vocês O dia que eu montar a minha árvore Eu também vou gravar tudo pra compartilhar com vocês Vários façam você mesmo Os vídeos de Natal estão apenas começando aqui no canal Então fiquem ligadinhas E é isso Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Ficou um vlogão, né? Bem grandão mesmo É... Se você gostou Clique em gostei Compartilha com as amigas Se você curte vídeo de Natal Me conta aqui abaixo Me conta também qual será a cor da decoração de Natal de vocês desse ano E, gente Faça no blog Que eu vou deixar as fotos de todas as minhas árvores dos anos anteriores Pra vocês se inspirarem Caso vocês queiram, né? Fazer uma cor diferente É... Da minha desse ano Que agora vocês já sabem qual será a minha cor, né? Será uma decoração super clássica e tradicional Então tô muito empolgada, muito ansiosa Se você tá chegando aqui agora no canal Se inscreva Clique em inscrever-se Nós temos quatro vídeos por semana Toda segunda, terça, quinta e sábado Temos vídeos novos por aqui Me sigam também nas redes sociais, tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau A gente já havia finalizado o vídeo pra vocês Mas passei em frente a uma loja E chegou toda a decoração de Natal daqui E tá, tipo, maravilhosa Então eu preciso compartilhar com vocês a vitrine A loja tá fechada Porque hoje é domingo Mas eu parei aqui em frente Só pra filmar pra vocês E a gente namorar junto a essa vitrine Que tá linda, maravilhosa Gente, esse arranjo com galhos Que maravilhoso Olha essas fitas em dourado Que lindas Que linda essa árvore toda vermelha e verde Com branco Maravilhosa Olha esse laço Que linda Achei super bonito esses galhos Aqui, ó, tem reninhas Olha esse porta-talheres Que lindo Olha o boneco de neve dourado Que maravilhoso Não, gente Olha essa árvore Toda dourada Que linda Dourada com branco Nossa Olha aquela lá com rosa Que linda Dá pra ter uma visão melhor Da árvore Os bonequinhos E aqui da vermelha Ai, que lindo Olha, gente Maravilhosa Da árvore Light Da árvore Tchau.